No canal Edson Trabac, vamos aqui efetuar uma troca desse LNB, né, banda C, para o LNB banda KU. Vamos realizar essa troca agora, por quê? Porque aqui na minha cidade já chegou o 5G e tá dando interferência. O sinal da antena tá com 60, tá com 50 e mesmo assim tá dando interferência. Então vamos realizar uma troca com essa antena até o lado, vamos utilizar o LNB da banda KU pra poder resolver o problema deles aqui. Bom, primeiramente, um dos passos a fazerem aqui, gente, deixa eu virar a tela pra você aqui, é você retirar esse LNB da banda C daqui, certo? Vamos virar, vamos virando aqui. Bom, agora como você percebe, esse LNB aqui dentro, ele vai ficar um pouco pequeno, porém, o que temos que fazer? É você ter parafusos, gente. Deixa eu colocar esse bichinho aqui só um minutinho. No site link da vivência, não pode arranhar de forma nenhuma. Foi o nosso amigo Ivan aí, patrocinou o canal. Agora, o que você vai fazer? Você vai procurar parafusos que vai ser da mesma grossura, né, pra quê? Para que ele possa entrar aqui, ó, ele também tem que parafusar aqui, certo? Então isso aqui é um pouco mais grosso ainda. Três parafusos. Que seja compatível com o buraco ali da antiga parabólica. Vou pausar o vídeo, daqui a pouco eu retorno. Bom, gente, eu escolhi aqui três parafusos, certo? Aí eu coloquei três parafusos maiores. Porém, os que estavam na parabólica são os pequenos. Vou te mostrar aqui, ó. São desse tamanzinho aqui, certo? O que o ExtraBak fez? O ExtraBak fez, pegou três parafusos desses aqui maiores. Utilizou os mesmos três buracos, e porém os parafusos maiores estão prendendo o LNB central, que é o LNB banda KU, porém, na antena banda telada, banda C. Daquela forma ali. Você pode observar que está buscando os canais aqui normalmente, ó lá, ó. Normalmente buscando os canais, certo? Na banda KU. Só não vou tirar daqui, porque senão vai dar a imagem e vai dar direito autoral. Você pode ver 12.540 e tal. Todos os canais estão sendo buscados aqui, dessa forma aqui, beleza? Agora eu vou ver aqui, porque essa TV aqui, aqui em Colatina, ela funciona no canal TV Brasil. Eu estou fazendo esse método aqui para poder eliminar a interferência do 5G, que já está na minha cidade aqui, e porém, está causando interferência aqui na banda C. Então, infelizmente, quem tem parabólica, onde já chegou o 5G, se não quiser ficar passando raiva, infelizmente, está funcionando, gente. Não é que não está, não. Está funcionando. Mas está dando interferência, está complicado. Não são todos os canais, mas alguns canais não dá para assistir. E aqui, principalmente, o canal que eles precisam aqui poder utilizar o sistema da TV deles aqui para transmitir o sinal. Agora eu vou finalizar a busca aqui. Vou pausar o vídeo, daqui a pouco eu retorno. Como vocês podem ver, gente, está 67% alcançando aí 8.4 dB, né? do sinal. Agora o que eu vou fazer? Vou dar um ajuste fino nessa antena e vou finalizar o serviço dessa parabólica e vou descer para finalizar lá dentro. Beleza? Agora é só eu vou finalizar aqui para dar a melhorada do sinal pessoal. Então é isso aí, gente. Existe como a possibilidade de melhorar o sinal, né? Você trocando LNB por um LNB banda KU, faça. É dessa forma que você faz. Se não você jogar fora sua antena, né? Pode continuar usando normal. O que você vai fazer aí é o que eu estou fazendo aqui. Fique ligadinho no canal ExtraBac. Inscreva-se, ative o sino, deixe o seu comentário aí, aquele grande abraçador de vocês. Muito obrigado e show! Tchau!